Olá! Vir falar do fórum é lembrar de como eu fui puxada. Fui puxada pelos queridos amigos Lucinha, Coda e Jason, colegas de profissão que se sentiam muito motivados para este fórum, para a possibilidade de trabalhar com a desmedicalização. O primeiro meu contato foi com o primeiro congresso internacional do fórum, do qual eu participei remotamente ouvindo as palestras e me encantei. Na época nós já tínhamos uma preocupação muito grande com o grande aumento de diagnósticos de dislexia, que é uma das áreas com a qual a fonoaudiologia trabalha. E foi um encanto depois participar desse grupo do fórum carregado de afeto e de possibilidades. Possibilidades múltiplas que foram se ampliando no GT Educação e Saúde, na comemoração dos dias municipais de luta contra a medicalização e cada vez mais trazendo as possibilidades de falar sobre este problema, sobre essa questão da medicalização e propor ações nesse sentido. Muito bom estar...